Música Ele entrou para a vida pública em 1988, quando se candidatou pela primeira vez a vereador e foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Desde então, ele se elegeu outras cinco vezes. Em 1992, em 2000, em 2004, 2008 e pela última vez em 2012. Além disso, ele já teve passagens pela Câmara Municipal de Jacareí como presidente. Começa agora o espaço parlamentar com o vereador Itamar Alves, que está em seu sexto mandato pelo PDT. Seja bem-vindo, vereador. Bom, para dar início ao nosso programa, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua vida na zona rural. Como é que foi isso? Quais eram as suas perspectivas na época? Bom, a minha infância foi uma infância muito humilde. Eu era filho de pais pedreiro, mãe doméstica, e a gente morava na zona rural. Então, eu trabalhava com o meu pai, ajudava ele a construir as casas, eu trabalhava como servente. E depois ele comprou um armazém, e aí eu fiquei sendo balconista do meu pai nesse armazém. Por um período de três, quatro, cinco anos. Eu tinha meus dez, onze, doze anos, por aí. E atendendo o povo da zona rural, o povo da rodovia, da ferrovia, né? Porque na época, na década de 60, a ferrovia estava todo vapor no Brasil. E a região que a gente morava era próxima à estação de trem, né? E o pessoal das olarias também, né? Porque as olarias eram muito comuns antigamente, né? A gente era muito... Era muito... As casas eram construídas por aqueles tijolos, aqueles tijolos pequenininhos, que hoje são poucos usos tijolos, né? Então, isso foi a minha infância, né? Depois eu passei para a adolescência, e na adolescência nós viemos morar em Jacareí, né? Em Jacareí. Mas, na verdade, a região onde eu morava era Parateí, Maracatu, Remédia, era aquela região do zona rural que é próxima aqui, a 15, 20 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Do centro de Jacareí. E aí viemos para Jacareí, e aqui eu também continuei trabalhando, exercendo funções humildes, né? Como eu fui faxineiro na rodoviária, na rodoviária antiga, né? Depois trabalhei na banca jornal da família Chamarela. E aí sim, com 15 anos de idade, eu fui chamado para trabalhar numa empresa chamada Vizete, que era antiga Vizete, mas atualmente era Maira Irmãos da Irdaúde, na época, né? Isso foi, mais ou menos, em 1968, mais ou menos, né? Onde eu trabalhei quatro anos, e aí fui para São Paulo, e lá trabalhei em várias metalúrgicas e retornei para Jacareí, né? Aqui, eu iniciei a minha vida aqui, eu trabalhei um bom tempo na zona sul de Santo Amaro, e na década de 70, 72, eu voltei para Jacareí, onde eu fui já casado, tudo com família, né? Com filhos, aí eu comecei a trabalhar nas indústrias aqui do Vale do Paraíba, né? Mas agora eu queria saber um pouco do senhor, que o senhor já teve sonho de ser jogador profissional de futebol, não é verdade? Como é que surgiu essa paixão pelo esporte? Na verdade, realmente, esse foi um grande sonho, meu de menino, né? O meu sonho era ser um jogador profissional, e eu tinha potencial para isso, né? As pessoas que eram da minha época, né? Que jogou bola comigo na década de 60, 70, 80, né? Eles me conhecem muito bem nessa área de esporte, né? Eles sabem que eu realmente tinha uma certa afinidade com o futebol. Mas aí, eu treinei no São José, na época, na década de 70, depois eu... não, melhor, na década de 80, né? Melhor, na década de 70, tá? Eu tinha aí meus 17, 18 anos, mais ou menos, por aí. E aí eu fui treinar no Juventus também, aquela coisa toda. Mas aí, quando eu completei 22 anos, eu percebi que o meu sonho não estava difícil de ser realizado. Aí, eu encarei a vida com realidade. Aí, comecei a trabalhar nas empresas de tudo, né? Trabalhei em várias empresas, como General Motors do Brasil, né? Trabalhei aqui, aqui no Vale, né? Trabalhei na Amazonella, enfim, várias empresas, né? Aos 23 anos, o senhor se formou em ferramenteiro, é isso? Justamente, é. Porque, como eu trabalhava no ramo da metodologia, né? Então, aí, eu tinha facilidade em trabalhar nessa área, né? Então, aonde eu me formei, ferramenteiro, e me especializei nessa área, na Chorei de Belos, que foi a última empresa que eu trabalhei, isso na década de 80. E por que o senhor decidiu largar esse sonho de jogador profissional de futebol? Porque, aos 22 anos de idade, eu percebi que eu já estava ficando, já meio... A idade já estava ficando avançada, para quem quer iniciar uma carreira de jogador de futebol, né? Então, aí, eu parei, pensei e falei, quer saber de uma coisa? Está na hora de eu parar. Vamos botar os pés no chão e vamos encarar a vida com a realidade. Não realizei o meu sonho. Então, agora, eu vou partir para outro campo. E aí, fui ser industrial na área da metalúrgica. Bom, o senhor é como esportista, que todos os jacarienses devem saber. Eu queria mostrar um vídeo para o pessoal de casa, falando sobre essa questão do esporte. Nós temos um vídeo aí para colocar. Vocês podem colocar, por favor? Ah, tá. Sobre o que é esse vídeo? Então, esse vídeo aí, ele nasce, esse trabalho de escolinha de futebol, foi, eu realizei em 1996. Em 1995, por isso, iniciamos esse trabalho com escolinha de futebol, reunindo vários bairros da cidade. E cada escolinha tinha um treinador de futebol. E isso foi fruto também de uma empresa que nós fundamos em Jacari, chamada Vitamara Assistência Médica, que era um convênio médico. Então, esse é o convênio médico que bancava todo esse trabalho, né, de escolinha de futebol. Toda a estrutura era mantida pela Vitamara Assistência Médica, né. E esse trabalho era muito lindo. E os bairros que nós fizemos esse trabalho foi o Pagador Andrade, foi o Jardim Emília, o Conselho São Benedito, que é mais conhecido como o Secap, o Jardim das Indústrias, né. Então, foi esses bairros que nós fundamos a escolinha de futebol. E aí, nós, qual era a base? Era fazer um trabalho com a equipe de infantil, né, juvenil e juniores. E era um trabalho de base, né, muito bem feita, com treinadores competentes, né, competentes. E aí, desse trabalho, a gente fazia uma seleção, onde nós jogamos contra o Santos, jogamos contra o Palmeira, contra o Zona Paulista, contra o Corinthians, você entende como é que é? E, então, foi uma época de ouro, tá, em relação à escolinha de futebol em Jacareí. Você entendeu como é que é? Foi muito legal, realmente, tá. Aí, depois, eu assumi o Jaque, né, em 96... Em 97, eu fiquei sem mandato, não é verdade? E aí, eu assumi o Jaque para ter uma ocupação, né, para eu ficar sem ter uma ocupação. Aí, eu assumi o Jaque e fiquei com o Jaque duas vezes na mão, né, com o time profissional da cidade. E aí, terminou dois anos de mandato do presidente do Jaque. Aí, eu transferi para outros, na verdade, e eu fui tocar a minha vida, né. Agora, voltando um pouco lá atrás, nos seus 30, 40 anos, o senhor foi membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e iniciou sua militância aí pelas fábricas. Ah, sim. Como é que foi essa experiência? Então, como eu entrei em 84 na Choreia de Belos, e fiquei até 89, e durante esse período, realmente, eu era uma liderança dentro da Choreia de Belos, né, e aí, me elegeram como cipeiro. E eu fui vice-presidente da CIPA, né, onde a gente trabalhou muito, brigamos muito lá dentro, fizemos várias paradas da empresa e tudo, e foi me tornando uma liderança a nível regional, inclusive, né. Onde a gente chegava, a gente era uma liderança forte, nós paramos muitas empresas aqui na região, né, mas eu nunca fui membro sindicato. Eu apenas fui militante sem ser sindicato. Você entendeu como é que é? Mas era realmente cipeiro e tinha estabilidade de emprego de um ano, né. Bom, aí aconteceu o seguinte. Aí, os partidos políticos começaram a me olhar com bons olhos. O cara é uma liderança, né, nas indústrias, né. Então, nós vamos querer ele para vir soar conosco. Onde o PT me convidou para filiar-se ao partido. E eu filiei ao PT e convidaram-me para poder sair candidato a vereador. Isso nas eleições de 88. E acabou sendo mais votado na época, né, como vereador, em 89, né, em 88 as eleições, e eu assumi em 89, né. Eu até lembro que na época eu tive 951 votos. Isso em 1988. Você entendeu? E fui mais votado pelo PT, onde eu, na verdade, eu vou voltar a ser sincero, eu não tinha aspiração nenhuma de ser político, não. Como me convidaram, porque eu estava bem com metalúrgico e tudo, aquela coisa toda, com ferramenta inteira, ganhando salário de ferramentaria e tudo. Mas aí me convidaram, eu achei interessante, aceitei, e aí iniciei minha vida pública, né, com vereador nessa cidade. E aqui o senhor deve, o senhor acredita que o senhor foi eleito? Por que o senhor, qual foi o motivo que o senhor acredita que o senhor foi eleito? Porque, assim, primeiro, eu já era atleta, eu era corredor. Eu comecei a praticar atletismo em 1981, tá, em praticar atletismo. E aí eu fui me destacando na cidade e em toda a região, você entende? Como atleta, o atleta, o vereador Itamar, atleta, na verdade, corredor da Schrader, né, da indústria Schrader, aonde eu fui tetracampeão das indústrias e ganhei muitas competições por aí, né, aqui na nossa região. Isso me deixou muito popular. E fora também o trabalho que eu tinha junto à classe trabalhadora, né. Então, isso aí realmente foi um dos fatores pelo qual, realmente, quando eu me candidato a ter vereador, tinha uma votação expressiva e fui um dos mais votados da cidade, o primeiro mais eleito do PT. E como é que foi essa eleição que coincidiu com a criação da nova Constituição? A Constituição que você fala é sobre... Da nova Constituição? Brasileira? Isso. Ah, tá. Isso foi em 1988, né. A Constituição Federal, né. Então, na verdade, é assim, né. Eu apenas acompanhei de perto, né, porque isso foi discutido lá em cima, né, no Senado, né, na Câmara Federal, na verdade, e sancionado pelo governo. Mas eu acho que a Constituição Federal, claro, ela, na verdade, ela regularizou alguns temas que estavam ainda para ser regularizados, né, e logicamente, como é a lei maior, ela passou realmente a vigorar a nível do Brasil, né. A única coisa que eu questiono um pouquinho em relação à Constituição Federal é que ela cerceou um pouco, né, a função dos vereadores, né, nós hoje somos cerceados, nós não temos, assim, ampla, né, disposição para poder descer o mandato, né, inclusive em relação a projeto de leis. Nós somos muito cerceados, inclusive, né, nós não podemos fazer leis que mexem com matéria financeira, né, nós não podemos fazer leis que são leis concorrentes com o governo municipal, né. Então, essas coisas teriam que ser mudadas, né. E outras coisas mais teriam que ser mudadas agora, porque de 88 para 2013, quantos anos são? São praticamente 88, são 12, são 25 anos praticamente. Muitas coisas mudaram, inclusive na questão da segurança, entendeu, que isso vai ter que ser revisto, inclusive. E como é que se deu a saída do senhor da fábrica, do solo de fábrica e a transição para o seu primeiro mandato? Ah, bom, foi interessante, porque quando ganhei para vereador, eu falei, meu Deus, e agora? Eu continuo sendo metalúrgico e vereador ou eu largo, né, a função de ferramenta, eu vou ser vereador. Você entende como é que é? Então, conclusão, eu fiz uma reunião com os diretores da Schrader, né, Schrader Bellos na época, e fiz um acordo com eles. Eu abri mão de algumas vantagens trabalhistas que eu tinha, tá, como, por exemplo, estabilidade de emprego. Eu tinha um ano de estabilidade de emprego, né, na Schrader, como se pera, né. Então, eu poderia continuar sendo vereador e metalúrgico, eles não poderiam mandar embora, porque eu tinha estabilidade de emprego. E se mandasse, eu tinha que pagar um ano de estabilidade. Então, o que aconteceu? Eu abri mão dessa estabilidade de emprego em vantagem, em comum acordo com a empresa, em benefício dos trabalhadores. Tipo assim, setores de salubres que não eram reconhecidos, horas extras para aqueles que, ou melhor, aumenta o salário para aqueles que operavam torno automático, né, que na área de tornearia, e aí, mediante esse acordo que eu fiz com a empresa, aí sim, eu pedi minha demissão, né, e vim exercer só a função de vereador. Tá certo. Bom, o Espaço Parlamentar de hoje conversa com o vereador Itamar Alves, que está em seu sexto mandato pelo PDT. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. A gente volta já, já. Tchau. 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 Tchau.